Olá! Eu não sou o Felipe Neto, eu acho que isso tá muito claro pra vocês. Afinal, eu sou muito mais belo e elegante do que ele. Hoje eu tenho aqui um vídeo especial pra você, que sempre teve aquela dúvida se deveria ou não virar membro do NetoLab, fica nos comentários. Ah, eu queria tanto ser um membro, eu queria tanto ver os vídeos exclusivos pra membro, eu acho o Bruno tão bonito e talentoso e inteligente e a melhor pessoa do mundo. Sim, nós estamos de olho nesses comentários e devido a isso, eu, Bruno, decidi tomar a liberdade pra fazer uma traquinagem aqui no canal do Felipe, que é revelar pra vocês os melhores momentos de membros NetoLab. A seguir você irá conferir um compilado de momentos divertidos e super interessantes que nós tivemos aqui no canal, que não estava aberto a todos os públicos, mas somente pra membros. E se você é membro, não se preocupa, porque todo o conteúdo que está sendo liberado agora, neste vídeo daqui, já foi liberado pra vocês há muito tempo e vocês continuarão tendo conteúdos exclusivos toda semana, porque é um compromisso que nós assumimos. E se você ainda não é membro, vale muito, muito a pena. Eu gostaria de te informar que graças à colaboração dos membros, que é possível fazer eventos sensacionais, como foi a da Bienal do Rio, que todos vocês estão sabendo tudo o que aconteceu, isso só foi possível graças à colaboração e o apoio de vocês membros. Então, se você ainda não é membro, clica aqui embaixo, torne-se um membro, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito e muito com os conteúdos exclusivos que saem aqui toda semana, tá bom? Então, agora, com vocês, uma palinha do que é ser um membro NetoLab. Gente, botaram o meu pincel da maquiagem em gelatina, tá aqui dentro o pincel. Olá, eu sou o Felipe Neto. Eu sou o Felipe Neto. Olá, eu sou o Felipe Neto, seja muito bem-vindo. Alex, o que aconteceu, Alex? Então, fizeram uma intervenção aqui, porque estava no 24. No temperatura? Não, não, estava no 25. 25, 25, 25. É, estava no 25. Ahn. Aí, estava de boa, todo mundo estava feliz, amigo, pulando, sauditando. Não foi nada disso. Aí, eles falavam, não, está muito calor, e não sei o quê. Pediram pra botar o ar-condicionado frio, e aí você pegou o casaco de carne pra usar. Ah, eu tinha aqui. A gente não achou um bolo decente, mas o que vale a intenção é saber que a gente liga pra você. Não, vale a intenção nada, cara. Que bolo patético. Eu não sabia que alguém ainda lia jornal... de papel. Eu empatei com o Felipe no desafio de frases. Ele escolheu um filme pra eu poder representar. Harry Potter? Harry Potter? Não tem uma maçura. Quem tá com fome? Isso é o Vitor fazendo ninguém liga? Caraca, adorei a risada sem nenhum propósito. Ah, Felipe, eu não quero ver isso, não. Calma, Bruno, calma. Cada um vai falar uma frase, e o moderador, que é o Clayson, quando ele falar troca, a gente vai trocar uma palavra ou a frase inteira. Como eu vou usar um carro sem roda? Troca. Como eu vou usar um carro sem volante? Troca. Como eu vou volante... um carro sem troca? Desafio quem gasta mais na Best Buy com o Felipe Neto. E eu na Thamb, junto com ele. Eu não fiz vídeo nenhum, mano. Ele literalmente meteu a câmera na minha cara e falou... Gastona, acho que ele, aê! Um milhão de views. Não é possível, Bruno. Você precisa aprender a viver em comunidade, Bruno. O povo me usado, olha aqui. Olha as minhas coisas. Uau. Ele botou coisas em gaveta, ou seja, tá super arrumado. Olha. Brown! Linda! Brown! Brown! Aê! Ih, meu Deus. Ei, Bruno, mais essa no palocado. Você tá acabando aqui? Eu gosto muito de Transformers. Troca. Eu detesto Transformers. Troca. O filme favorito. De que filme você gosta? Transformers 2. Troca. Transformers 3. Troca. Transformers 4. Não, a gente prometeu e a gente finalmente vai entregar o nosso herói Super Mariano na Careca do Alex. Eu acho que não tá cortando, não. Ai! Tá assim, ó. Temos o Repitiano, que é o que repete de ano. Entendi. Nossa! Ó, o Clássio voltou muito engraçadinho no hospital. Eu precisava fazer essa piada, pô. Clássio, eu fiquei triste com essa piada. O que a Xuxa foi fazer no bar? O que a Xuxa foi fazer no bar? Ba... baixinho? Não, foi beber caçacha. Acorda Alex! O que? Faz o pedido é paga, Vi. Não pede aumento. Cenouras. Por que cenouras? Eu odeio cenoura. Você está sentindo relaxado. Acabou. Tem uma risada aí no final. O Ninguém Liga tá rindo, só que ele nem sabe o que é quem tava de folga. Eu não sabia. Troca. Eu não comia. Eu não comia há muito tempo. Eu tava com muita fome, então eu fico com dificuldade de pensar quando eu não como. Mais, mais, mais. Aí, aí, isso. Eu não sei o que eu tô falando mais. Troca. Eu sei o que eu tô falando, exatamente. Troca. Vi, você pode me ajudar? Sarah Jessica Parker é incrível. Troca. Eu empatei com o Felipe no desafio. E agora? E agora? A Samanta tá fazendo um vídeo hoje, câmera na produção. Temos aqui, ó, pra nossa experiência. Boa, Alex! Desculpa. Você saiu do grupo? E eu saio? Você tá muito perto de mim. Você tá focando na minha cara. Vamos focar no que interessa. Se o seu cocô boia, pergunta pro médico. Se ele afunda, pergunta pro médico também. Ai, ai, ai. Abre a mão lá dentro do seu braço. Foi, foi, foi. Ai, ai, ai. Fim. Mano, era o que a minha equipe faz por você, galera. Olha aí o que eles fazem. Eu nem sei imitar ele. Fala assim... Fala assim... Fala assim... Fala assim... Vai, mas deu certo. É igual? Olha ali. Igual. Tá ali a referência. Tá igual mesmo. Ah, são os bagos dos sapos? São os bagos dos... Que os bagos, cara? Esse daí é o ovo que nasce sapinho. Deixa de ser burro, bro. Ah, ó. Sapo não tem bago, não? Não sei. Sapo tem bago? Deve ter bago. Ô, Felipe, você não sabe mais nada ainda. Eu não sei, cara. Eu só lembro que o roteirista tá escrito aqui. A minha equipe é tudo pra mim. Eu não sei fazer nada nesse canal. Só a minha equipe que faz tudo. Eu tenho uma equipe muito competente. Ainda bem. Porque senão eu sozinho aqui não daria conta de fazer nada. Ô, Felipe. Oi. Você me dá um aumento? Ué! Pera! 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 Meu Deus! É que não cabe lá em casa. Eu falei, Felipe, vai adorar ter esse escritório. Entendi. Pera! 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 Vamos ver se ele vai perceber. Vocês me trollaram no vídeo de hoje? É, nos dois vídeos que a gente acabou de gravar. Meu Deus! Vamos sortear essa foto. Sortear não, mas dar de prêmio. Pra quem deixar o melhor comentário aqui nesse vídeo. Ai, tadinhos. O que me surpreendeu mais foi descobrir que o nome dele é Aladdin. Aladdin. Eu achava que era Aladdin. É. Você tem problema com o nome, né, Bruno? Eu tenho. Preciso falar pras pessoas o que você falou aqui agora, há pouco. Não. Antes da gente começar a gravar, o Bruno me vira e fala assim... Aí, sabia que quem faz a voz do Vood é o Tom Hanks? Woody. Vood. Você falou Vood. Eu falei Woody. Você falou Vood. Sabe quem é Vood? É o Woody. Do Toy Story. Ele chamou de Vood. Faz teu cocô. Fome. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. Um beijo pra todos vocês. E tamo junto. Beijo pro Pú da Tchau. Tchau, pessoal. Eu sou o Pú. Eu sou o Pú. Eu sou o Pú. Tchau. Tchau. E foi isso, gente. Acredite, acontece muito mais coisas aqui no canal. E mais uma vez eu venho aqui reforçar a mensagem de que se você se tornar um membro, você estará ajudando não só o canal, mas possibilitando ações incríveis, como foi a da Bienal aqui no Rio de Janeiro. É um conteúdo extra. Os vídeos do canal continuam sendo lançados dois vídeos por dia. O Felipe assumiu esse compromisso e ele mantém esse compromisso. Mas os conteúdos extras pra membros, eles são pagos apenas para poder possibilitar um aumento na infraestrutura do canal e ações como a da Bienal. Se você ainda não é um membro, torne-se um membro agora. É baratinho, cara. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não gostar, você pode cancelar. E tá tudo certo, tá bom? Deixe teu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal. Todo dia, 10 horas da manhã e 6 horas da tarde, sempre de novo no canal. Assiste esse vídeo daqui. Vou ficando por aqui. Um beijo e... Tchau. Tchau. Tchau.